O gato para todo lado Está estressada? Está de mau humor? Não, não vai fugir Não vai fugir, eu não vou deixar Vais ficar um bocadinho aqui Faz o favor Estava com saudade de si Estava com saudades tuas Ai tu some, tu me deixas Olha, olha o estado do sorte da pessoa Não, isto tem que ser filmado Olha o estado da minha roupa Está puro pelo Elisabeth Elisa, está aqui Coisinha linda dos olhos azuis Está muito gira, meu amor A outra é lá longe E tu estás cá? Estás cá no meu colo? E aí E aí